Enfim, iremos falar do BBB23. E começaremos logo por esse grande astro. Minha senhora de casa, pense um homem muito feio. Não, não é esse. É participante do BBB. Esse é feio demais mesmo. Mas eu tô falando desse cara. Após nos depararmos recentemente com grandes vilões do mundo moderno, como Deolane Bezerra, Doutor Nicássio e Thiago Schultz, finalmente temos uma nova pessoa para odiar em nossas horas vagas em que morcegamos no trabalho. Fred Desimpedidos. Também conhecido como Fred Bocorrosa. Mas você pode chamá-lo também daquele cara leve atrás que fala igual uma mulherzinha. Você jogou sujo naquele momento que eu te falei e você mesmo se arrependeu. Fala que nem homem, porra. Bruno Carneiro Nunes sempre teve o sonho de ser jogador de futebol. Mas como era um perna de pau, não foi muito longe. Bruno mudou seu nome pra Fred. Como se Frederico fosse um nome mais punk do que Bruno. E se tornou membro do canal Desimpedidos. Um canal esportivo de enorme sucesso aqui no YouTube. Ficando conhecido no país inteiro. Antigamente, você viu o sucesso. E agora que você vê o sucesso vivendo ele. Pra você faz sentido o sucesso ali. Agrega alguma coisa na sua vida. Entendeu? Se eu quisesse ser famoso só pra, sei lá, pra ir em festa. Pra pegar mulher. Pra ganhar dinheiro. Talvez isso não tivesse um propósito. Entendeu? Ué, mas se não for pra pegar mulher e as festas e ganhar dinheiro, então qual é o propósito de ser famoso? Fred entrou na casa como um dos grandes favoritos. Mas como em um plot twist de um filme de suspense, se mostrou um terrível vilão no terceiro ato do jogo. Manipulador, mimadinho, arrogante e se acha superior aos outros. Isso segundo a opinião de vários famosos do convívio do Fred. Inclusive rolou uma postagem do Nogue do canal 90 em que ele diz isso do Fred. Tá, mas quem é Nogue? Aquele YouTube que posta vídeos dos anos 90 que tem cara de mulher. Ninguém liga pra opinião desse cara. Ah, é? Então pra opinião desse outro, talvez vocês liguem. Vou comentar no outro. Sacanagem. Vou comentar no post do Mano Brown, mas o Brown não vai nem ver. Não vai nem ver. Então, é... Eu entendo, inclusive vai ter o... O Pochá e o outro malandro lá falando sobre o Brown lá. Eu vejo neles uma atitude racista do caralho. Qual com o Fred? É, esses dois. Por quê? Porque essa coisa de colocar um cara preto... Eu não vi isso. Um cara preto, um cara pardo, como um cara violento que liga pra casa das pessoas ameaçando. É um estereótipo, claro. O prego fez uma brincadeira e as pessoas levou a sério e evadiram minha rede. É. E aí, eu achei isso uma violência. Isso é uma violência. Tá? E eles falando sobre a minha pessoa como se realmente eu fosse um cara perigoso. Você tá vendo ele sentindo perigo na minha pessoa aqui? Entendeu? Então, esse estereótipo é uma coisa que alimenta o racismo. Eles tão achando que eles tão abafando. Ah, eu sou o branco legal. Não é não. Tô te vendo. Mano, é sério que você botaram um boquinha no Mano Brau falando, cara? Você é doido? Você vira o leito? E provando que mulher gosta de dinheiro sim, ele ficou com as duas mulheres mais gatas do país, mesmo não sendo bonito por fora e nem por dentro. E após toda essa exposição e da internet em cima do Fred, as atitudes dele na casa só pioraram as coisas. Aliança lá. E você expôs a mandinha. E você expôs a mami. Mano, a China pode tá do lado de fora por tua culpa. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimas. E após ser colocado pela casa ao próximo paredão, é provável que ele saia fora. De 0 a 10, chance do Fred ganhar o BBB 23? Nota 2.1. Se inscreva no canal e diga nos comentários qual nota você dá para as chances do Fred. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri